Bom dia, se vocês viram mais tarde no canal, aqui em cima temos de desculpar mais vídeos Pessoal no vídeo e hoje estamos aqui para mais um vídeo de CSConnet, pois é malta, hoje estou aqui com 5€ Começa a ser difícil começar a trazer mais vídeos de CSConnet porque não é, sou a que tenho que depositar o dinheiro Se eu tenho que arranjar skins ou sou a que tenho que comprar especificar, mas eu estou tentando fazer isto que é para ver se eles me aceitam Se eles aceitam a minha parceria, tudo malta, vou pedir a todos que assistirem a este vídeo por favor Para deixar o like, partilhar o vídeo ao máximo, partilhar todos os vídeos, deixar o like e comentar Que é para eles quando chegarem ao canal, para analisar o canal, verem que tenho apoio nos vídeos de CSConnet para eles me poderem patrocinar Então estamos aqui com 5€, como só são 5€ eu vou começar a abrir caixas baratas Vou começar por abrir esta aqui, é C1 Ariete Vamos lá ver o que é que vai ser isto Pode deixar o like, isto ajuda imenso MP900, package ele não pagou Vamos sair daqui Eu vou abrir as caixas mais baratas que é para, para não gastar a cita de dinheiro, mas eu diria que é uma desta E aí temos 4 euros, creio que podemos fazer com 4 euros. Vamos aqui, vamos abrir só uma destas aqui que eu gosto de ver esta caixa, 11 horas e 96 mas, bora lá, vamos ver, o que vai ser para aqui, ok, Pfizer Monkey Business paga, se não me engano, ok, pagou, temos 2 euros e 4, metemos mais o resto de saldo ali, Vamos abrir aqui, 3 destas, das 2 e 9. E vamos abrir aqui, 3 destas. 3 desta caixa, 9 euros e agora fiz-nos outra 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 vez. Ok, estamos aqui 90 centimos, estamos aqui, olha onde é que está, aqui 98, ok não há problema, vamos abrir até aqui uma de P250, bora lá, o que é que me sai por aqui? fogo, P250, raio, fogo, vamos azar nisto, malta, vou vos pedir mais uma vez para deixarem o like, partilharem o vídeo, porque se pode me ajudar imenso na parceria, e já andava atrás disto há muito tempo, bora que está a chegar aí aos 1100, para, foda-se, está a chegar aí aos 1100, estou com 1180, vamos ver com quanto dinheiro ficamos, ok, profit não houve, mas vendei isto tudo, e vamos chegar aqui, temos 2,99€, bora lá, na caixa que fui, acredito, vamos, foda-se, estragou-a aí e tal, suponho, malta, deste vídeo, é mesmo para esquecer, vamos ver, malta, vamos aqui um bocadinho aos cargos, eu nunca joguei isto, 49 centimos, vamos ver, vamos ver, vamos ver, espera esta, espera esta, ok, o que é que tenho aqui, ok, 60 centimos, apagou, bem, ok, ganhei, ganhei aqui, é para esquecer então, tenho um hora e 59, que é que eu vou abrir com um hora e 59, vamos ver, vamos ver aqui uma, uma, esta aqui, Ai, foda-se, esta merda, deixa uma atenção, do caraças, parece mesmo um boi que vai parar, vamos abrir mais um boi que vai parar, vamos abrir mais um boi que vai parar, é para sério, malta, hoje de profit não existe, hoje não existe profit aqui, por isso que eu tenho 100, 15 centimos, quem é que vais fazer com 59 centimos, mas alguma destas, olha o que se diz, ok, 15 centimos, vamos abrir aqui, o meu, é... com alguma, não sei, não sei se estava a vir, alguma aqui debaixo, suponho que não. Uma Italy, uma Lake, para baixar seus vinhos aqui em cima, e descoliva para mim. Qual delas é que tem a melhor? Treino está de fora, Lake está de fora, Italy, é esta, vamos abrir esta outra. O que é que comecei por aqui? Shadow of Snake combo. Ficamos aqui com 5 cêntimos, disponível para venda, nada. Ontem gastamos 5€, conseguimos 2,97€ se não me engano, e já perdemos a dinheita, não conseguimos nenhum profit. Nem todos os vídeos temos de ter profit. Mas esse malta vou-vos pedir a sério mesmo de fundo de coração para deixarem o like, partilhar o vídeo e comentar, e que é para o CSConnect chegar ao meu canal e ver que estou a receber apoio dos inscritos para não poderem patrocinar. É que o patrocinado vou poder ter dinheiro aqui sem depositar, e eles vão-me multiplicar skins, e vou poder também trazer mais sorteios para vocês se derem skins, e também vai sair vídeo todos os dias só de me patrocinar. Tentem-se malta, espero que tenham gostado de vir, não foi o que estávamos à espera, mas como disse, nem todos os dias se corre bem, e isso malta. Espero que tenham gostado de vir, deixe-me um like, abrindo-se, não foi escrito, inscreve-te e pessoal, fui, obrigado. E aí